Vamos ir, Marquinhos! Veja! Senhor patrão meu! Eca! Tome-lhe para aqui! Tome-lhe para aqui, que nós já estamos a pagar o salário! Joãozinho e a sua ninha, duas crianças pequenininhas, ficavam às vezes a brincar, e de repente o Joãozinho disse, eu vou fazer xixi! E vira o coxa e diz, xixi! Ela, como é que consegue fazer xixi de pé? Porque eu tenho uma pilinha, a mostra! Não tenho nada disso! Diz-lhe, não! Ela levantou as saias e diz, ei! Olha, partiu-lhe outra pilinha! Tu não tens de olhar! Vou dizer à minha mãe! O que é que eu tenho e eu não tenho! E a mãe não estava para o aturar! O que é que tu queres? Que a mãe quer uma pilinha como eu! Eu tenho e eu não tenho! E a mãe disse para não estar para trás assim, olha filha, deixa lá! Se te podares bem, quando tu és grande vais ter o marco! E ele disse, se te podares mal vais ter o marco!